Opa! A DPI sempre foi uma função que ajudou muitos players a conquistar uma boa jogabilidade. Entretanto, alguns celulares mais fracos possuem uma limitação ao usar a DPI. Infelizmente, existem também alguns dispositivos que nem a função de DPI tem. Exemplo disso é o J2 Prime. Lá para os meados de 2020, eu passei bastante tempo jogando nele. O fato de ele não possuir essa função fez o mesmo ter uma sensibilidade muito pesada, mas muito pesada mesmo. Já outros celulares, como o Galaxy A10s, por exemplo, ele até pega DPI, mas você não consegue colocar mais de 960 nele. Ou pelo menos, não conseguia. Até eu arranjar um jeito de ultrapassar esse valor. Olha só que bizarro. Existe um aplicativo na Play Store que te possibilita fazer mudanças em seu Android. Com esse APK em mãos, eu tive a chance de alterar a DPI do meu A10s. E com isso, eu consegui usar 1440 de DPI. Mano, esse aplicativo é incrível. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo nesse mesmo tema, mas muita gente não entendeu 100%. Então hoje, eu vou tentar fazer bem mais explicado. Antes da gente continuar, eu peço que você considere a sua inscrição aí no canal. Eu quero muito pegar 200 mil inscritos aqui no YouTube. Mas é isso, vamos para o vídeo. Bom rapaziada, eu vou passar o tutorial do que vocês devem fazer. Para vocês terem uma DPI de 1440 no seu celular fraco, tá? Eu sou péssimo para fazer tutorial, mas eu vou tentar. Calma aí, vamos lá. Primeiramente, você vai estar baixando o aplicativo, né? Que vai colocar a DPI no seu celular. Após isso, entra aqui nas configurações, opções do desenvolvedor. Ativa essa opção aqui, ó. Depuração USB, tá? Abaixando um pouco para baixo, cara. Você vai ativar também depuração por Wi-Fi. Minimize as configurações. E entra agora no aplicativo aqui. Vou dar um clique em cima. Você vai aceitar os termos, tá? E vai continuar. Essa daqui é a interface do aplicativo. Você vai minimizar aqui, rapaziada. E vai simplesmente fazer o seguinte. Você dá um clique em cima da logo do aplicativo. E clica aqui, ó. Abrir na exibição em tela dividida. Então, a sua tela vai ficar em duas partes, tá? Aí você vai vir na parte de baixo e clica na config novamente. Entrando nas configurações, você vai baixar um pouquinho. Até achar essa opção aqui, ó. Depuração por Wi-Fi. Você vai estar marcado. E você vai dar um clique em cima. Na parte de cima da tela, você vai clicar nesse canto direito aqui superior. E vai ter esses números aqui. Que eu ia te deixar um pouco confuso, mas relaxa. Tá, bora lá. Você vai colocar literalmente igual, tá aqui. Aqui em cima. Menos os últimos cinco números, tá? É só os outros restantes. Os últimos cinco, você não coloca. Agora, os últimos cinco números que sobraram. Que é 40, 661. Que tá aqui no final do meu. Que são os últimos cinco números que você não pode colocar ali em cima. Ou você vai colocar aqui embaixo. Eu realmente espero que você entenda. Porque eu sou péssimo com tutorial. Mas vocês podem ver que os últimos cinco números é aqui embaixo. Pelo menos isso você entendeu, né? Após isso, você vai clicar nessa opção aqui. Que tá escrito PAYER aqui em cima, tá? Eu não sei falar inglês. Então, eu vou falar assim mesmo. Descendo aqui pra baixo. Você vai clicar aqui, ó. Parear o dispositivo. E eles vão te dar um código. Que é o código que tá destacado aqui, ó. 6992. E etc. É o seguinte. Você vai pegar esse código 699286, ó. E vai colocar aqui, ó. Nesse nome. Enter. Paring. Inimigo do inglês. E vai colocar bem aqui, tá? Com isso. Você vai clicar agora em PAYER novamente. E meio que vai dar uma conectadazinha. Porém. Você vai dar mais outra conectada, tá? Foi com sucesso. Deixa a tela grande agora. E clica nesse nome aqui, ó. CONECT. E meu parceiro. Se você conseguiu isso. Você é uma lenda. Ó. Só esperar carregar agora. E é isso. Continuando. Você vai clicar nessas duas setas aqui, ó. Pra esquerda e pra direita. Dá um clique em cima. Aqui embaixo. Vai tá pedindo pra você digitar algum comando. Então você vai colocar esse código que tá aí na sua tela. Depois disso, cara. É só você colocar sua DPI de 1440 em um seu ADSS. E o bagulho vai simplesmente funcionar, tá ligado? Tipo. É bizarro, mano. Olha isso. Agora vai ser só morango no Free Fire. Caso alguém queira voltar com as configurações padrões. É só você digitar esse código. Lá naquela opção de comando. Que vai dar certo. Agora que eu tô de DPI nova. Eu vou entrar em umas partidas. E vamos ver, mano. Se minha sense tá boa. Opa, e aí, pessoal. Então. Eu estou aqui na partida, tá? Estou procurando algumas vítimas. Porém, eu vi muita trocação aqui pra Clock Tower. Primeiro que eu venho, eu vou dar só capas. Ó, o Caio lá em cima da casa agora, mano. Eu vou tentar pegar ele desprevenido. Vamos ver se ele vai vacilar comigo. Olha ali, ó. Calma aí, rapaziada. Nossa, eu penei muito. Ó, dei um capa e dois peitos. Amarelo. A sense tá muito alta. Cê é louco. Tô perdendo o controle da tela. Bom, cara. Eu tô aqui já nessa parte da Clock. Tem cara trocando atrás de mim. Os caras, os caras meio gay, mano. Ó, não passando ali pra esquerda, rapaziada. Calma aí. Eita, dei logo um backtrack aqui, mano. Que isso? Já estou em outra partida aqui. Eu tô perseguindo uma presa, mas... Ele tá correndo muito de mim. Olha só. Botou um gelo ali. Eu vou quebrar esse gelo aqui. E vou pular botando o pó aberto. Tu vai ver, mano. Calma aí. Quebrou o gelo. Ele tá atrás da caixa. Ó. Pular pro aberto, mano. Nunca falha. Pegou a analógica agora. Aí. Dois capas, mano. Nesse cara ainda. Falei pra vocês, cara. Nunca falha. A movimentação da tela tá muito rápida, mano. Eu tô até me perdendo às vezes, tá? Ó, um caralho em cima do morro. Calma. Eita, me deu capa também, ó. Calma aí, rapaziada. Deixa eu trapar esse direito do torto aqui. Ah, ele morreu já. Ainda bem. É outra partida aqui. Eu vou tentar pular aqui botando pra direita. Porque eu vi um cara aqui, ó. Ele aqui de vermelho. Pulei botando. Ainda acertei o capa. Eu achei que eu ia apinar, mas ainda acertei. Eu tô descendo aqui pra baixo loucaço, tá ligado? Eu vi um cara aqui, ó. Já me atirou, já. Eu vou puxar, mano. É o jeito. Ele tá me atirando faz tempo já, esse mano aqui. Eu vou pular botando aqui pra ver se eu acertar uma bola nele. Cadê? Oxi. Calma aí. Nossa, essa bola foi roubada, hein, mano. O cara vai falar. Me matou atrás da parede. Só que eu tava tendo um pixel dele. Mais uma vez aqui de carapina. Esse cara tá tentando agachar pra mim. Quero fazer a mensagem. Porém, eu quero testar a DPI. Nossa, olha isso. Tá passando muito da cabeça. Eu tenho que assumir que 1440 é meio exagerado. Ó, olha isso. Tô tendo até dificuldade de controlar a sense. Agora eu acertei um capa. Ainda bem. Quase que eu não consigo matar esse cara ainda. Cê tá doido. Uma dica pra quem for jogar nesse mapa aqui. Isso é esse. Vocês vêm por esse lado aqui, cara. Pegam a arminha. Vem por esse lado aqui. Sempre tem um Zé da manga que vai pela escada. Ou por ali pelo meio. Igual tá vindo um ali, ó. Ele vai ficar ali atrás da caixinha. Olha ele lá. Ele fica ali. Um na escada. Você sempre consegue matar ele. Oxi, o carinha pulou. Eu vou ir atrás. Calma, meu parceiro. Deixa eu fazer um my kill aqui, mano. Olha. Eita, o celular travou. Nossa senhora. Calma aí. Meu Deus, penei muito agora. Ah, sim. Eu achei que eu não ia matar esse cara. Não é possível isso, mano. Porém, o celular deu uma travada quase agora. Eu senti aqui nenhum gladiadores. Esse cara aqui, ele tá meio bonzinho, tá? Ó. Tá de M10 dando uns capa brabo, cara. Eu vou ter que tomar cuidado. Calma aí. Nossa, errei o botão de troca de arma. Nossa senhora. Deu capa aqui, meu de deserto. Tô me acostumando com essa DP alta. Mais uma vez eu tô ruxando nele aqui. Nossa, levei um peitão, dei outro peitão de AC80 também. Ó. Penei muito. Pulei botando, cara. Tô com uma bala só no pente. Eita. Uma bala no pente e um capa. A AC80 tá muito roubada assim, sim. Ó. Bota esse gelo. Então eu vou tentar pular botando pra ver se eu tô outro capa grudante. Ó o carinha. Ele errando o HUD. Calma aí. Nossa, essa daqui foi bonita, hein. Agachando ainda mais. Puxei uma 12 nova. Essa arma aqui não é meu forte, né? Mas vamos tentar dar um capa. Ó, dei um peito aqui. Eu não sou bom com essa arma aqui, cara. Sai louco. Nossa senhora, que capa foi esse? Só pra dar um contexto no vídeo. Eu consegui colocar 1440 de TPI em um Samsung A10S. Antes de mais nada. Eu queria agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. Você é simplesmente incrível. Obrigado mesmo, família. Vocês são brabo demais. Não tem como. Gostei muito do resultado do vídeo. Então é isso, família. Um abraço aí. É... Eu vou ter que ir nessa, tá ligado? Tô meio cansado aqui, cara. Enfim. Nesse vídeo que eu usei calcinha. Tamo junto. E... Fui. Tchau.